Sobre o termo destacado, só é verdadeiro o que se afirma aí. O termo destacado é palpita. Todo mundo palpita em economia e futebol como se fosse PHD no assunto. Alternativa A. Trata-se de uma forma verbal com transitividade indireta. Olha aqui. Palpita é um verbo. E quem palpita, palpita em alguma coisa. Temos esse complemento aqui. Palpita em economia e em futebol. O em é uma preposição. Portanto, o verbo palpitar aqui, ele é realmente um verbo transitivo indireto. Ele pede essa transitividade indireta. Então, aqui de cara, o nosso gabarito já é a alternativa A. A B. É um verbo que não precisa de complemento. Não, ele precisa sim. Ele é um verbo transitivo. Então, ele pede um complemento. Se tem como complemento o objeto direto. Não. Em economia e futebol é o objeto indireto do verbo palpitar. O em é uma preposição. Então, aqui o objeto direto, ele não é, ele não pede uma preposição em seu complemento. Você não vai encontrar uma preposição no complemento do objeto direto, em via de regra. E o indireto, sim, ele sempre vem preposicionado. O verbo transitivo indireto, ele sempre pede uma preposição. D. O termo futebol desempenha a função de predicativo do objeto. Não, futebol também é um complemento de palpita. E, em economia, é o adverbo que indica o modo como se deu a ação verbal, nada disso. Em economia, é o objeto indireto do verbo palpita, é o complemento verbal. Então, aqui a primeira questão, gabarito A. Questão 2. Na frase, nosso povo só precisa acreditar mais em si mesmo e perceber que cegos são os outros. É correto afirmar que? Alternativa A. A conjunção mais possui valor adversativo. Nada disso. Aqui é um adverbo, né? Acreditar mais, acreditar muito em si mesmo. Então, não apresenta esse valor adversativo. A banca quer que você faça confusão aqui entre mais e mas. O mas, conjunção adversativa. Você não pode jamais confundir mas com mais, ok? Então, aqui ele não tem valor adversativo. B. A palavra só é um termo morfologicamente sem função. Nada disso. Nosso povo só precisa acreditar mais em si mesmo. Esse só tem a ideia do somente. Nosso povo somente precisa acreditar mais em si mesmo. E somente aqui, adverbo, ele tem um valor morfológico sim. Se há orações coordenadas aditivas formando o período. Perfeito. Nosso povo só precisa acreditar mais em si mesmo. E aqui a conjunção aditiva, conjunção coordenada aditiva. E perceber que cegos são os outros. Temos aqui, ó. Nosso povo precisa acreditar numa locução verbal. Temos aqui uma oração mais em si mesmo. E perceber que cegos são os outros. Então, aqui está ligando duas orações. O E, aditivo, está ligando duas orações coordenadas. Aqui na D, o período é composto por subordinação. Ele não é composto por subordinação porque ele já é formado aqui por orações coordenadas aditivas. Agora, temos sim uma oração subordinada aqui, que é exatamente essa, ó. Que cegos são os outros, tá? Ó, e perceber o quê? E perceber isso. O que aqui, ele pode ser substituído por isso. Cabendo isso, esse que, ele passa a ser uma conjunção integrante. Cabendo isso, o quê passa a ser uma conjunção integrante. Então, aqui, perceber isso. O isso está introduzindo uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso tudo aqui, ó. Faz parte da oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Complementando o verbo perceber. Mas, o E aqui, liga duas orações coordenadas, aditivas. Por isso, o nosso gabarito aqui, já é C. E, a palavra mesmo, não constitui uma repetição desnecessária, sintaticamente falando. Olha, ela até que constitui sim. Porque, ó, nosso povo só precisa acreditar mais em si. Se a banca não tivesse colocado o mesmo, você iria entender da mesma forma. Então, questão três. Se você for um desses, tenha mais coragem e lute. Foca nisso aqui, ó. Se... Você pode substituir isso aqui por caso. Caso você fosse um desses, então, teria mais coragem. Aqui, coube o caso. O C é uma condicional. Tá? Olha só. Se você for um desses, então, tenha mais coragem e lute. Aqui, temos uma oração condicional. Olha o que temos aqui na alternativa A. Há uma constante interação, respectivamente, entre o leitor e o articulista, através do uso de vocativos. Aqui nem tem vocativo. Vocativo é um chamamento. Tá? Menina, entre agora. O menina, vírgula, entre agora. O menina... É o vocativo. Porque é um chamamento. Então, onde couber um chamamento, você até pode entender como vocativo. Mas aqui não. Aqui temos uma condição. B. A pontuação no trecho está inadequada, pois não se separa sujeito do verbo. Essa vírgula aqui não está separando sujeito do verbo. Ela está substituindo o então. Se você for um desses, então, tenha mais coragem e lute. Se for é uma forma verbal do verbo ir, indicando o deslocamento na mudança de estado. Não. O for aqui é a forma verbal do verbo ser. Se você for um desses, tá? Não tem nada a ver com o verbo ir, não. D. A primeira oração indica uma condição para que o fato declarado na segunda oração ocorra. Perfeito. Aqui, ó. Primeira oração, temos o verbo. Tenha mais coragem. Temos aqui a segunda oração. Então, essa primeira oração, ela indica uma condição para que a segunda ocorra. Se você for um desses, então, tenha mais coragem e lute. Por isso, aqui, o nosso gabarito é D. E as formas verbais, tenha e lute, estão no modo do infinitivo. Infinitivo flexionado. Nada disso. Questão 4. Passando a frase. Os bajuladores expulsaram a inteligência. Para a voz passiva analítica, a nova redação será. Aqui a banca tá querendo que a gente tire essa frase aqui da voz ativa e coloque-a na voz passiva analítica. Qual a estrutura da voz passiva analítica? Verbo auxiliar, mas verbo principal no particípio. Seja ele, particípio perfeito, terminado em A do E do Oído, ou imperfeito. Normalmente, vem o verbo ser, mas o verbo no particípio. Vamos analisar essa frase aqui. Os bajuladores expulsaram. Expulsar, que é o verbo. Quem expulsou? Os bajuladores. Aqui temos o nosso sujeito. Expulsou o quê? Expulsou. Expulsou a inteligência. A inteligência é o complemento do verbo. É o objeto direto do verbo expulsar. Na voz passiva, esse objeto direto, ele vai passar a ser o sujeito paciente. Da voz passiva. Ele passa a ser o sujeito paciente. E os bajuladores serão o agente da passiva. Teremos essa inversão. E aqui, onde temos um verbo, teremos dois. Que é o verbo, normalmente é o verbo ser, mas você tem que entender que poderá vir outro verbo. Mas, normalmente, é o verbo ser, mas o verbo no particípio. Aqui, na alternativa A, temos expulsou-se a inteligência. Tem que ter cuidado nessa alternativa. Porque aqui, temos a estrutura da voz passiva sintética. Com a presença da partícula C. Expulsar é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto mais a partícula C, ele forma a voz passiva sintética. Aqui, o C vai ser uma partícula apassivadora, um pronome apassivador. E aqui, a inteligência é o sujeito paciente. A inteligência foi expulsa. Então, aqui, na alternativa A, temos a voz passiva, mas é a voz passiva sintética. A banca pede a analítica. B, os bajuladores expulsarão. Não, temos aqui um verbo. Tem um verbo aqui na ativa e temos um outro verbo aqui. Apenas um. Também está na voz ativa. Não é essa alternativa. C, a inteligência foi expulsa. Temos aqui dois verbos. Na D, temos um verbo. A inteligência expulsou. Também está incorreta. Na E, também temos aqui dois verbos. Agora, preste atenção. Na hora de transpor a frase da ativa para a passiva, você deve obedecer o tempo e o modo verbal. Expulsaram, tá o quê? Tá no pretérito perfeito do indicativo. Eles expulsaram a inteligência. O pretérito perfeito do indicativo. A voz passiva também deve ficar no pretérito perfeito do indicativo. Ao nascer aqui, ó. A inteligência foi expulsa. Foi o pretérito perfeito do indicativo verbo ser, mas o verbo no participio. Foi expulsa pelos bajuladores. A inteligência aqui é o nosso sujeito. Antes ela era o objeto direto, passou a ser sujeito. E pelos bajuladores, antes ele era o sujeito, passou a ser agente da passiva. Aqui o nosso gabarito é ser. A e está incorreta porque o verbo ser, ele também está na estrutura correta. A estrutura está correta. Verbo ser mais participio. O que acontece aqui, ó. Não respeitou o tempo e o modo. Aqui ele está no presente e respeitou o modo indicativo. Mas o tempo não. Está no presente do indicativo. E a frase está no pretérito perfeito do indicativo. E isso deve ser respeitado. Por isso aqui, ó. O gabarito é ser. Em relação ao uso da crase, a frase inteiramente correta é. A maioria dos dois olhos começou a chorar. Chorar, verbo no infinitivo. Antes de verbo no infinitivo, teremos apenas uma preposição. E não a junção do A, a preposição, mas o artigo. Verbo no infinitivo, ele não pede artigo. Por isso aqui, ó. Esse acento indicativo de crase está incorreto. B. Se colocarmos cara a cara. Palavras iguais. Palavras repetidas. Entre elas não haverá crase. Existirá apenas a preposição. C. Comandar a massa. Ignara. Comandar quem? Comandar a massa. O verbo comandar não pede preposição. Quem comanda, comanda alguma coisa. Então, aqui não temos a junção da preposição pedida pelo verbo, mas o artigo pedido pelo substantivo. Não temos isso. Então, aqui não temos o acento indicativo de crase. D. Nem sempre quem tem um olho é rei. Às vezes, quem tem dois olhos torna-se uma divindade. O às vezes. Temos aqui uma locução de tempo. E a crase está correta. É sempre craseado. O às vezes, indicando tempo, será sempre com crase. E a ignorância sempre observa à distância. Observa. Quem observa, observa algo. Observa, sim, à distância. Então, aqui o correto é sem crase, porque temos apenas o artigo mais o substantivo. Não existe preposição exigida pelo verbo. Então, aqui, gabarito de. Próxima questão. Por essa razão, pessoas com mérito e competência dificilmente são promovidas no Brasil. A opção que contém a palavra acentuada pela mesma razão que a destacada no trecho é mérito. Mérito é uma pró-paroxítona. E todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Por que ela é pró-paroxítona? Temos aqui a última, a penúltima e a antepenúltima acentuada. Todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Então, aqui, entre as alternativas, qual palavra é acentuada pela mesma regra? Tem. Aqui temos o acento diferencial. É um tem indicando plural. Não é. Fácil. Temos uma paroxítona terminada em L também. Não é. Alguém. Temos aqui uma oxítona. Negócio. Paroxítona terminada em ditongo. Agora, acadêmicos. A-ca-dêmicos. Temos aqui a antepenúltima acentuada. E você não pode retirar esse acento aqui, porque aí fica sem sentido. Então, ela é, sim, acentuada pela regra das pró-paroxítonas. Gabarito, like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Posso ainda não ter chegado onde eu queria. Mas estou mais perto do que ontem. E é isso. É isso que você tem que fazer. Subir degrau por degrau. Um por vez. Não adianta você pular a etapa. Pular as fases do jogo. Não adianta. Passar em concurso público é exatamente um jogo. Então, temos que vencer as fases. Uma fase por vez. Subir a escadinha. Um degrau por vez. Com constância e muita paciência. Ok? Não desista. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Seu momento, a sua hora vai chegar. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui!